e pessoinhas tudo bem com vocês meus amigos vamos lá reviver o bichão pessoal xbox 360 tá modelo modelo slim ele tá com o seguinte defeito problema liga mas não da bolsa e fica direto horas e horas na luz na luz verde ok vamos lá ó quem ele dá o liga normal fecha normal abre normal o leitor ele tá com o desbloqueio rgh 2.0 com esse chip instalado nele tá pessoal é já faz mais de ano tá pessoal se eu não me engano não lembro bem mas já faz já faz mais de ano que ele apresentou o mesmo defeito entendeu então qual é o problema naquela época lá era o chip tava mal só tava com oxidação entendeu então eu fiz só fiz só deu chip chalei de novo e anos depois anos depois voltou com o mesmo defeito tá ok e aí o que eu fiz naquela época ressaldeu chip e fiz a manutenção prevenção preventiva nele limpei e troquei pasta térmica dele tá ok e vamos ver se esse é o defeito dele eu vou apertar play no vídeo vou desmontar ele aqui senão vai demorar muito vídeo e a gente já volta o problema desse videogame ele liga ele liga só que não dá o boot entendeu eu já fiz os testes aqui no no previamente no no chip entendeu ele só ele ele no caso de ele fica piscando a luzinha normal não dá nenhum tipo de de sinal nadinha entendeu como assim não dá nenhum tipo de é como dizer assim porque tem que piscar luzinha em sincronia piscou aí conta um dois três até depois piscou depois parou de piscar piscar você conta de novo não deu boot pessoal eu fiz todos os testes aqui não fez encortei o fio tá coloquei fios mais com a espessura de cobre maior para ter uma melhor condutividade de transferência e eu não tenho esse tipo para trocar pessoal só tem esse aqui e não é vantagem eu colocar um chip desse aqui pessoal a vantagem é jogar logo o RGH 3.0 mesmo então eu vou fazer o RGH 3.0 nele esse aqui é uma uma Corona Corona V4 tá modelo Slim tá meus amigos modelo Slim ó 4GB para BGA e se eu não me engano foi um ou dois escrito aí eu não sei se é escrito não sei né cheguei a ver é falou que eu não consegui que não consegue ler ele não consegue ler com pico flash a gente vai fazer o teste agora pessoal para ver se a gente consegue consegue tá ok fazer eu vou tirar toda essa essa gambiarra aqui desse gambiarra não esses essas fiações aqui tá pessoal podemos trabalhar direito e tirar os fios para cá o GND e fica até melhor o desbloqueio dele o RGH 3.0 que vai dar o boot rápido ok desconecta aqui também eu já testei também o port fixo pessoal ele tá normal tá o port fixo já já eu vou mostrar para vocês como é que a gente testa ele para ver se ele tá tendo contato certinho lá com as férias aqui ó o e aqui também e esse aqui pessoal vou deixar aqui fora não vou mexer lá embaixo não olha ele tá fixado aqui no ponto dele tá tranquilo pessoal tranquilo deixa eu só usar uma olhada aqui como é que tá passar um pouco de fluxo aqui que a gente vai usar essa parte aqui para para estanhar aqui eu vou colocar aqui um pouco de fluxo para soltar para não ter dor de cabeça depois o que fica mais fácil para não passar o fluxo aqui ó depois eu limpo eu vou colocar aqui um pouco de fluxo aqui um pouco de fluxo aqui um pouco de fluxo aqui tá ok tá ok tá ok agora vou limpar para mostrar para vocês aqui tá o como é que tá aqui eu vou instalar o RGH 3.0 nele para ver se o problema se o problema tá aqui no chip tá pessoal senão já vou ter que investigar em outra área verificar se tá dando algum tipo de erro tela vermelha porque não tá dando tela vermelha se você se algum de vocês com certeza deve saber os mais experientes é o chip ele mascara alguns tipos de erro que dá no videogame entendeu aí a gente não vai saber onde mexer entendeu entendeu para a gente não tá mexendo no local errado então vamos qualquer coisa eu vou instalar a NAND Retai que é a NAND original entendeu entendeu aí dá de fazer dá de fazer os testes verificação tá ok até com desbloqueio a RGH 3.0 a gente vai saber é aonde tá dando o erro tá pessoal então o que mais faltou ah vamos lá vou mostrar para vocês aqui embaixo ok pessoal tô dando zoom aqui ó é é tentar aproximar o máximo que eu posso aqui tá pessoal para vocês vocês estão vendo aqui ó que o R10 ele já e já tem um resistor ó R2C10 já tem um resistor não precisa e esses dois aqui pessoal já estão com jump o R2C com esse aqui no final não tá dando de ver porque esses dois aqui pessoal do lado do R10 do Rc10 tá eles estão com jump o outro que tem um capacitor tá ok pessoal então não tem muito segredo eles estão com jump esses dois aqui ó tentar ver aqui ó R6 deixa eu limpar aqui direito eles estão com jump tá o R2C7 o R2C7 lá pessoal não dá de ver porque tá apagado tá mas é os dois do lado do R2C10 tá eles estão com jump por causa desse desbloqueia aqui tá pessoal o que eu vou fazer eu vou tirar esses dois aqui tá porque eu vou tirar esses dois jump aqui vamos aqui no nosso esquema ó o nosso esquema aqui tá dizendo ó aqui ó o Corona Corona com pico flash Corona 4GB que a gente tem que só fazer o jump no R10 e esses dois aqui ó até aqui pessoal o R2C27 e o R2C7 estão com jump lá entendeu esse aqui é um capacitor que é um C então caso não tenha nenhum resistor aqui no R2C10 não tiver nenhum resistor você vai ter que fazer um jump se não tiver se tiver você deixa como tá tá ok o resistor e vai fazer a soldagem aqui tranquilo então vamos lá pessoal eu não vou mostrar aqui dando zoom só dando aqui na placa porque porque já tá aqui pessoal já tá no esquema perfeito bacana bonito cheiroso tá pessoal não tem segredo agora vamos pegar aqui nosso pico flash ó a gente vai usar qual é esse lado aqui pessoal ó só vou dizer editar as cores aqui pra vocês ó ó ó o o GP6 é o nosso vermelho aqui ó peraí ó é o nosso vermelho GP7 é o marrom e o GP8 é o azul e o GP9 é o amarelo e o GND é o preto tá pessoal por padrão a gente coloca logo preto preto se tiver né é o que mais agora pessoal vamos fazer a nossa soldagem aqui dele deixa eu tentar dar um umzão aqui pra vocês qualquer coisa vocês vão ver aqui tá não 100% mas vamos dar uma olhada aqui se é bacana vou tirar esses saídas aqui também tá ok vamos lá o esquema tá ok ó vamos começar aqui por cima o GP6 tá o GP6 ele é o nosso pino 16 o primeiro de GP6 é o nosso vermelho tá ele é aqui embaixo ok ok agora o nosso g gp7 é o nosso segundo aqui pessoal o segundo gp7 é o segundo que é o nosso marrom é é o amarron né o amarron vamos só dele aqui já foi já foi agora o nosso gp8 gp8 é o nosso aqui ó embaixo ó segundo pino aqui ó número 2 que cor ele é o nosso aqui o nosso é o azul né tá ok peraí peraí que o olha pessoal eu errei aqui tá eu errei o nosso primeiro aqui ó vamos só voltar aqui ó gp6 é o pino 16 aqui pessoal eu errei tá eu coloquei aqui no pino 2 tá eu volto aí pra cá ó ok foi só esse que eu errei tá pessoal vamos lá de novo aqui o o gp gp8 né gp8 é o nosso segundo pino aqui ó o que tava errado ok já foi agora o nosso gp9 né é o primeiro pino aqui pessoal de cima a parte de cima vou tirar aqui ó é o amarelo nosso aqui já foi e o gnd pessoal é aqui ó esse aqui é o gnd pode ser da placa pode ser qualquer um da placa mas vamos vamos respeitar aqui ó aí ok já enredei tudo certo bacana bonito cheiroso agora aqui pessoal vamos aqui pra esse lado aqui ó como eu falei pra vocês eu tirei os dois jump e deixei o resistor normal como tem resistor não precisa fazer jump nenhum tá o jump aqui pessoal é só uma solda um fio tá entendeu aqui é é continuidade zero então vamos aqui ó a gente vai usar aqui o nosso gp21 que é o nosso aqui ó pessoal o gp21 é o nosso primeiro aqui do nosso o verde o primeiro aqui pessoal ó primeiro tá vamos lá e esse aqui ó o nosso terceiro depois do quadrado aqui ó esse aqui ó vamos ver como é que ele tá aqui se tá tudo certo já foi beleza pessoal nossa solda aqui praticamente terminada tá vamos ver se falta alguma coisa tá ok terminado beleza pessoal até o momento tudo certo aqui ó entendeu nada de erro aqui nadinha agora vamos tentar copiar a nand no nosso bichão aqui deixa eu só tirar o zão beleza acho que aqui tá bom pra vocês né um pouquinho pra cá tá ok só tem cuidado aqui pessoal pra esses fios aqui não tem contato um com o outro tá pra não dar problema eu só vou dar uma olhada aqui no microscópio pra ver se ele não não tem nenhum contato com o outro aqui tá ok afastando um pouco aqui tá certo tá certo aqui também tá certo não tem não que dar de ver né deixa eu pressionar mostrar aqui pra vocês bem ó essa nossa soldagem as cores tá como eu falei e aqui também pessoal olha o jump que eu tirei lá pessoal os dois jump RC7 o R2 C7 e o R2 C27 tá estava com o jump eu tirei o jump deles tá só confirmar aqui também ok jump os jump estão fora tá ok vamos lá como eu falei pra vocês aqui é uma placa Corona é uma placa Corona é uma placa Corona 4GB é modelo Slim tá pessoal Slim vamos colocar aqui o nosso e vamos pegar aqui o nosso vamos ver aqui o nosso cadê e aí o que mais peraí o flash né vídeo tá ok é eu vou pasta 3 aqui eu vou excluir essa pasta aqui pessoal não eu vou limpar ele aqui pessoal vou limpar ele só né pra fazer uma parte vamos ver que tem nele aqui ó uma memória já tem uma NAND aqui eu vou excluir tá ok e o que mais cadê cadê aqui não sei que ele tá normal dele tá aqui só o input tá meus amigos vamos abrir ele vamos carregar o J1 né vamos aguardar vamos aguardar aqui a gente já pode fechar vamos aguardar ele abrir pessoal aqui a gente já terminou de usar o nosso esquema tá um J1 J1 não dá pessoal de pessoal J1 já tá atualizado tá ó na versão 3.3.0 R3 no final aqui ó aqui também tá aparecendo ok então fiquem atentos nisso tá pessoal se aparecer uma atualização não der certo atualize ele tá tá ok agora vamos só coloca aí pra cá né pra você visualizar lendo aqui vamos só conectar ele aqui agora ó ok já fiz o barulhinho né tá ok e agora pessoal o que a gente pode fazer ó já apareceu o Pico Flash aqui então vamos só aqui pessoal reagente ele vai ler automaticamente se tiver tudo certo aqui ele vai ler já tô já tá lendo pessoal oh no oh no pessoal ok deu erro aqui tranquilo eu vou tirar aqui pessoal eu vou desligar aqui tá ok vamos ver o que tá acontecendo aqui se tá tudo certo se eu errei alguma coisa se eu errei alguma coisa vamos só conferir aqui pessoal o nosso esquema aqui se tá tudo certo tá ok vamos aqui ó o G o G o G o G o G o G P 26 é no terceiro pino aqui né eu vou ir pra cá é o vermelho o G P 26 tá ok ele tá no nosso é o vermelho tá aqui ó o G P 27 o G P 27 o G P 27 é o nosso segundo pino ali que é o nosso é o nosso pino amarron né tá certo também e o G P 8 é o nosso segundo pino tá o G P 8 é o azul tá certo também e o G P 9 é o nosso pino aqui de cima o primeiro aqui do ponto é o amarelo né tá certo também tá certo e aqui pessoal o G P 21 cadê tá certo também pessoal lá no terceiro pino pessoal pode ser mal solto pode ser mal contato pode ser alguma coisa pode ser tem que ressaltar de novo ou você só despluga e conecta de novo vamos tirar o zoom vamos ver se era só despluga despluga e coloca de novo vamos só fazer um teste se não tem nada aqui embaixo tá ok eu vou ligar aqui ó já aqui vamos ver aqui o nosso J1 né ó não tem nada de pico flecha aqui ainda não tá eu vou dar um reset nele aqui ó resetar o J1 limpar ele todinho vamos aguardar aguardar ele iniciar aí demora um pouco mesmo se não vou ter que ressaltar aqui de novo tá pessoal mas é fácil e simples tá ok nada tá demorando ele vamos aqui ó demorou pessoal né tá demorando muito pra abrir finalmente né depois de dois anos ele abriu tá ok vamos lá tá ok tá ok já levei pra cá só pra tirar a parte do zoom aí tá ok vamos lá de novo pessoal ok 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 conectado aqui um fio com outro vamos dar reatidão de novo não existe nem pessoal será que corrompeu será que corrompeu a Nande pessoal vou fazer o seguinte vamos fazer o seguinte eu vou colocar uma Nande nele aqui vamos ver se ela grava rapidinho vou pegar a Nande só pra fazer um teste vou colocar uma Nande nela vamos gravar uma Nande aqui pessoal vamos gravar uma Nande aqui pessoal vamos ver se ela grava ok aqui a gente pode criar um Shell né vamos ver se ela vai gravar o Shell se ela vai gravar o Shell com certeza deve ter corrompido essa Nande aqui com certeza vamos ver create Shell ok e white Shell vamos aguardar ó dando erro pessoal direto ó beleza eu já sei já tranquila vou fazer uma ressalda agora já sei que o problema não é aqui deixa eu dar um Restart aqui vamos só fazer uma ressalda aqui tá pessoal pegar um pouco de fluxo aqui tá ok já acabou meu Stein deixa eu pegar um pouco de Stein aqui ok 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 pessoal olha nem mostrei aqui né vamos lá eu tava fazendo uma ressalda aqui ney tá pessoal vocês tava só vendo a movimentação né eu fiz uma ressalda aqui nos pontos vamos ver se tá tudo certo a ressalda aqui é tudo ao vivo tá pessoal não tem corte não tem choro nem balalá tem um aralubinho aqui tem um aralubinho aqui tem um aralubinho aqui tudo certo tudo certo aqui tá tudo certo aqui tá deixa eu ver se aqui deixa eu ver se aqui é e aí nec colou agora aqui só pula ok 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 bacana vamos dar mais uma olhada aqui pronto agora eu dei uma salda bacana aqui pessoal muito bacana ok aqui não precisa olhar tá certo não tá ok agora vamos tentar de novo vamos fazer um teste aqui e eu vou tentar ler agora tá pessoal acha que tá tudo certo né e o que não existe né e agora tá lendo aqui pessoal tá lendo alguma coisa aqui ó tá lendo nossa não vamos aguardar tá piscando aqui pessoal presta atenção tá piscando aqui embaixo e continuando e não não verificação vamos dar o que ele é o meu de novo aqui pessoal de algum tipo de erro aqui vamos o rachel tá dando erro meus amigos dando erro 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 e tal que eu vou tirar aqui o que vamos ver aqui no eu fodei a irmã de que foram deu erro mesmo tá pessoal erro erro gravíssimo deixa eu fazer aqui ó o que o que foi uma nova leitura aqui ó ó e vamos lá todo aqui ó ó ó ó de novo pessoal pico flash de novo aqui vamos cancelar um aqui tá dando porque tá dando esse erro aqui eu acho que eu não errei não pessoal aqui acho que tá tudo certo vamos ver de novo agora foi pessoal agora foi como só aguardar agora foi é aquele jogo que só acho aquele jogo você desconecta aqui conecta aqui se não der certo e vai vai fazendo jogo pessoal e agora foi agora tá indo vamos ver se vai dar certo a leitura e vai ter que fazer duas leituras vai ter que pegar duas NAND aqui para comparar pessoal se deu tudo certo vamos aguardar aguardar pessoal é assim mesmo tá até que ele é rápido se fosse no cartão de memória demora mais ainda e aí ó que o que vamos ver a primeira foi feita com sucesso a primeira leitura tá pessoal e você vamos lá vamos lá bom meu amigo eu acredito que vai dar tudo certo para você o inscrito que tiver vendo esse vídeo assistindo né tá aí ó consegui aí eu consegui ler mais uma vez a primeira a logo quando eu fiz o pico flash primeiro que eu fiz o pico flash a leitura foi feita numa 4gb se eu não me engano pelo que eu me lembro foi numa 4gb também corona 4gb v6 tá que é do super slim lembro vagamente mas eu acho que foi isso ó ok 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 aqui apareceu bad block pessoal ó ó deu deu erro numa NAND aqui numa leitura delas deu erro vamos ver qual foi que deu erro aqui foi na primeira ou na segunda leitura pode ser um mau contato ou tô gaboando muito vamos ver aqui ó ó aqui diz que foi tudo certo né pessoal tudo certo é tranquilo tranquilo ó ó aqui deu leitura de erro ou pode ser alguma coisa tá corrompida aqui pessoal tá tá na 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 NAND ou no contato mas aqui leu tá certinho aqui a a quantidade de 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 ó ó é realmente legal 49.49 mega ponto que se cento e cinquenta e dois kilobytes tá ok e esse aqui de cima ó ó tranquilo pessoal como grilo então pessoal vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte já fiz o backup da Nandi né vamos fechar aqui eu vou dar um restart no outro tranquilo a gente já fiz o backup da Nandi já pegou a Nandi perfeito beleza bonito cheiroso vamos tirar aqui pessoal ok mais uma né não precisava mas vamos fazer aqui ó ok vamos lá agora a gente vai pegar a Nandi que a gente fez o backup que eu fiz o backup ok ok tá aqui ó Nandi e Renato ok pessoal ó ó a quantidade dela tranquilo beleza show de bola aqui a Nandi que a gente fez o backup tá e agora o que vamos fazer a gente vai a gente vai aqui eu marcar RGH3 tá pessoal pessoal não sei se aqui é memória em bonde pessoal não lembro se isso aqui é eu não tô fim de tirar esse aqui não sinceramente o processador dele processador dele não dá de ver aqui calma aí deixa eu dar uma olhada aqui só dá de ver aqui embaixo o fit quando ele tá aqui aqui tá aqui ó ó e aqui tá marca o índice não só não tô vendo aqui em bonde não é marca remix remix tá ok já que não é bom de novo vou marcar a opção rimbond tá ok vamos lá vamos ligar de novo aqui vamos conectar aqui e não fiz o barulho né quando conectar tá ok agora fez o barulho né é porque como já tô usando muito tempo portador e tá meio atrasando eu não tenho placa de vídeo também vamos lá Grit 2 RGH3.0 tá pessoal não é uma memória em bonde então não vou marcar aqui ó o WB4K não vou marcar e eu vou criar o Shell tá marquei Glit 2 Shell memória 4 giga tá aqui a memória no anjo dele ó Create Shell vamos aguardar é rapidinho pessoal tá e já que tá tudo conectado aqui ó vamos aqui ó para cá tudo certo Create Shell já criou a imagem e vamos aqui então o White Shell vai rapidinho aqui tá pessoal é rápido que ele faz a copia tá grava quer dizer beleza pessoal copiado aqui tá copiado para criar um Shell você pode pegar qualquer memória qualquer memória do Corona 4Gb qualquer memória pessoal para criar o Shell tá pessoal qualquer memória tranquilo então aqui a gente já pode fechar já foi copiado né beleza agora a gente vai para o processo do RGH3.0 pessoal o processo tá é eu vou deixar aqui ainda tá que a gente vai precisar né vou deixar aqui por enquanto as soldas a gente vem aqui para trás dele tá tá esse fio já vai usar como para fazer o RGH3.0 tá já vai usar ele só vou soldar aqui embaixo na posição e tá ok e não vai ser preciso a gente tirar aqui não tá pessoal vamos só ver o ponto vamos ver o esquema aqui pessoal dele a pasta e aí e aí e aí e aí e aqui pico flash por uma 4giga o regulador pele o port fixe né e a pasta quente Agora é achar, pessoal Que a página que tá Do Corona Aqui Agora é qual é isso aqui Esse aqui é do Tá demorando, né Entendi Regulador Pessoal, pelo que eu Pelo que eu me lembro, esse aqui é do Corona 4GB, tá Pelo que eu me lembro Mas deixa eu dar uma olhada aqui Pra ele ficar melhor Aqui da placa Twinit, né Fota aqui, violador Ok Pixo flash 3.0 Bom, pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui É o mesmo daquele lá É o mesmo Então, pessoal Aqui vem um port fixe, né O port fixe vem aqui no regulador Pessoal Você pode É obrigatório você usar o regulador O regulador Não Não é obrigatório, pessoal Mas por segurança Eu vou usar um regulador de 1.2 volts 1.2 volts 1.2 volts, tá, pessoal Eu vou usar dois reguladores Quer dizer Como tá no nosso esquema De 1.2 volts, tá, ó 1.2 volts Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ok, pessoal 1.2 volts Tá ok, pessoal Eu vou dar um corte nesse vídeo Que já vai ser a segunda parte Tá ok Deixa eu ver quanto é que tá aqui O tamanho dele Tá ok Já vou pra segunda parte dele Tchau 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 Tchau